Já de volta ao vivo, é claro, abertos para a sua participação pelos telefones e pelo WhatsApp. O destaque agora é comunidade, você que liga e participa. Sempre mostramos aqui o resultado da sua denúncia e uma delas vem da zona leste da capital, lá do Nova Vitória. Marcelo Ajoa, você sabe Nova Vitória? Tem áreas consideradas de alto risco, risco para moradia. Isso é muito sério, principalmente no período chuvoso. E nesse intervalo, enquanto as chuvas começam a diminuir e inicia o nosso verão, também é perigoso. Porque nós temos pancadas de chuva rápidas, mas que são muito fortes. E o resultado disso, Marcelo Ajoa, é um perigo enorme para essas famílias que moram como nesta situação que você vai ver no Nova Vitória. Pois é, Amaral, foi lá na rua Caxias e pelo menos três casas desmoronaram aí por causa da queda desse barranco. Elas estavam no local aí improvisado e aí acabou que aconteceu essa tragédia. Porque não deixa de ser, porque perderam as casas. Coloca aqui na matéria, vamos ver. Aqui o cenário é de destruição. Na última terça-feira, pelo menos três casas foram atingidas depois do desabamento desse barranco. Meu marido saiu, né, de manhã, era na base de umas sete horas da manhã, o horário que ele sai. Eu voltei a dormir. Quando eu voltei a dormir, eu pensei que estava chuva, ainda me embrulhei, pensando que era chuva. Quando eu dei por mim, eu já estava tudo dentro de casa e eu estava isolada, não tinha para onde correr. Então, foi Deus que falou comigo e disse, olha, espera. Quando a parede daqui do lado quebrou, aí eu pude sair. Segundo os moradores, o que ocasionou o desabamento foi a falta de conscientização dos próprios moradores. O barranco não aguentou a quantidade de lixo no local, que há anos é uma lixeira viciada. Ele não para de jogar, é direto, joga o lixo. Geralmente, todos os dias ele olha lá de cima, a gente fala, ainda fica chamando palavrões para a gente, né. Então, a situação aqui, você vê como é que está, é crítica. Dona Maria mora no Nova Vitória há 11 anos. Parte da casa dela ficou completamente destruída. E, segundo ela, o valor do auxílio que a Defesa Civil oferece é baixo. Mas eu estou exigindo uma casa para mim morar, porque todo mundo está vendo que eu tenho casa. Tinha, né, agora eu não tenho mais, então eu estou exigindo uma casa. Porque 300 reais de aluguel não é dinheiro que se comprometa de dar para ninguém. E quem mora na parte de cima do barranco convive diariamente com medo e insegurança. É o caso de Dona Dilcelene. Já desabou uma vez, né, essa área aqui. Aí a gente construiu, estamos jogando concreto para quem não desabe mais. Aí já, e toda vez que chove, né, desaba um pedaço também desse barro aqui. Fica desabando isso aqui. Daqui a pouco a gente não tem mais passagem aqui. Além de lixo, a falta de pavimentação no local deixa a desejar. A rua Caxias só é asfaltada pela metade. Tem três anos que eu moro aqui, né, nunca, nunca, só todos nós pedimos apelo para o prefeito, né, e nunca vieram ajeitar. O enredo dessa história ainda tem muitas páginas para ser escritas. E o que eles querem é um local digno para morar. É uma situação complicada, né, então nós pedimos que alguém se mexa por nós, ajude, pelo menos como tem essas casas do Prosa Minha aí, que ajude nós, né, porque o auxílio aluguel não vai ajudar nada. Realmente o auxílio aluguel é um apoio, é um suporte. Não vai resolver, porque 300 reais para uma família que às vezes tem 3, 4 filhos, né, uma família que tem 5, 6 membros a morar, onde com o auxílio aluguel de 300 reais? É um problema social, o problema na casa própria, o problema da moradia, é um problema que precisa ser tomado com mais rigor pelo poder público. É preciso ser assumido com mais carinho pelo poder público, porque a gente não pode deixar famílias aí desabrigadas, sem casa, dorme com casa e acorda sem ter onde morar, sem ter onde viver com seus filhos, sem ter onde criar seus filhos. Agora, é um problema complicado, Amaral, porque essa semana a gente trouxe aqui uma denúncia da comunidade lá do Amazonino Mendes, de uma lixeira viciada, denunciamos o caso lá para a Secretaria Municipal de Limpeza Pública e até agora a lixeira está lá, né, o problema ainda não foi resolvido, até porque a produção está monitorando, está falando com os moradores, está ligando para a Semusp e até agora não foi ninguém limpar o local onde tem uma lixeira viciada. E aí a gente vê uma situação como essa aqui e acaba observando o resultado desse lixo jogado na rua, porque quando joga num terreno baldio, o que os moradores reclamam é o cheiro, o fedor, a proliferação de doenças. Agora, nesse caso aqui que foi jogado no barranco, olha o resultado, três casas desabaram, vieram abaixo, porque o barranco não aguentou o peso de tanto lixo. A gente não está nem mencionando aqui ainda o problema da sujeira, da falta de qualidade de vida, de saúde pública que esse lixo ocasiona, que além disso agora deixou pelo menos três famílias sem ter onde morar. Então é importante que a Secretaria trabalhe sim, a Semif trabalhe sim e a Semif já trouxe para a gente aqui uma resposta, Maral, dizendo que os moradores da rua Caxias, eles vão enviar um fiscal para fazer esse serviço básico. E a Semusp informou que também vai mandar um fiscal para avaliar a situação. Está na hora de parar de mandar fiscal, sabe? Eu acho que já chega de fiscal. Tem que mandar logo ao carro, tem que mandar alguém lá logo para começar essa limpeza, porque o que a população quer é o início, o início de uma providência, o início de resolver o problema delas. É isso que a população quer, Maral. Você está vendo por que eu desencorajo as pessoas a não realmente quererem morar em uma área de ocupação irregular, uma área de invasão? É por isso. Porque a demora na chegada do serviço público é enorme. Nós estamos falando aqui da rua Caxias, Marcelo, eu conheço essa região aqui, já estive lá inúmeras vezes fazendo reportagem. Tem a parte alta ali e tem a parte baixa, a parte baixa inclusive lá atrás passa um igarapé. Tem família que quando chove forte vive no alagado, perde imóvel, perde tudo, mas é uma área de invasão e é difícil para o poder público chegar efetivamente com urbanização nessas áreas. E é assim que se vê o resultado da ausência do serviço público. Não tem coleta de lixo. Não tem como. Não tem como suprir a demanda de tantas e tantas áreas que vão sendo ocupadas de maneira irregular na capital. Não dá. Não dá porque é uma nova Manaus, é como se a gente tivesse uma outra cidade só de ocupações irregulares. E aí, como é que faz com tudo isso? Então, precisamos ter um censo. E esse censo parte da medida em que, se o poder público permite a ocupação dessas áreas, permite de maneira ilegal a ocupação, e que nesses locais se estabeleçam verdadeiros bairros, como já é o caso do Nova Vitória e de toda a sua extensão, que tem áreas aqui, inclusive essa aqui ao fundo que você observa, foi ocupada há menos de três anos. Então, se permite que isso aconteça, então que dê conta da demanda, chegando até o local com urbanização e serviço público. Agora, se não quer dar conta da demanda, se não tem recurso para isso, que seja barrada de uma vez por todas essa ampliação das ocupações irregulares. E por que eu falo contra tudo isso? Porque está aqui o resultado. Nós estamos falando de famílias que correm um risco enorme, de uma dona de casa que já trabalhou a vida toda, está ali na casinha dela, que já comprou de outra pessoa, morando ali no local, diz ela há 11 anos. Nossa, está desde o início então, está 11 anos no local, então está aí, perdeu parte da casa, que é uma casa nova, mas não é bem assim, pessoal. O Estado não tem como arcar, e aí eu discordo em um aspecto, eu discordo piamente em um aspecto, que é o dos 300 reais do aluguel social que não serve para nada, serve. Para quem não tem nada, isso é muito, e serve sim, mesmo que tenha lá 10 pessoas na família, vivendo, mas é uma renda. O Estado também não pode pegar todas essas pessoas e, por meio do dinheiro público, sustentá-las. Não é bem assim. Existe um desequilíbrio ao fazer isso. E aí, aquela pessoa que está trabalhando, está correndo atrás, que está no aluguel, como é que ela vai se sentir contribuindo igualmente para os seus impostos? Então não é assim. Não é. Por quê? Porque ao fazer isso, a gente maquia a pobreza, a gente maquia a miséria, a gente simplesmente adia a resolução de um problema. E para resolver esse problema, volto a dizer, é barrar de uma vez por todas as ocupações irregulares, urbanizar áreas como essa aqui, que foram permitidas a ocupação. Urbanizar é chegar com asfalto, com energia elétrica, com água potável, porque ao fazer isso, já se resolve 80% dos problemas que essas famílias passam. Porque com asfalto vai entrar a coleta de lixo, as pessoas não vão mais precisar jogar lixo no barranco abaixo. É claro que tem muita gente que, mesmo com a coleta na porta, insiste em fazer isso. São questões pontuais, que pontualmente também precisam ser tratadas. Agora, não adianta ignorar. Não adianta ignorar. Se se permitiu, já está na hora de entrar com a urbanização e ajudar essa população a ter um pouco mais, um pouco mais de dignidade. São 11 horas e 37 minutos. Vamos mudar de assunto rapidinho? Pode ser? Estou sentindo um cheiro diferente. Não sei por que, Marcelo Asmar. Mas não é cheiro ruim, não. É cheiro bom. De pizza? Cheiro bom. Olha, eu quero... Espera aí, espera aí. Deixa eu falar aqui uma coisa. Olha só. Todas as vezes eu deixo aqui o meu protesto, porque o pessoal vai lá para essas esternas, Amaral Augusto vai, sabe? Não me bote nessa história. Já, você já foi lá para a fera, lá de Parintins, e tirou onda comigo aqui no estúdio. Aí come, né? Faz a graça, chega aqui e chega... Hoje eu não quero conversa. Mas tá bom, mas tudo bem, tudo bem. Hoje eu quero que o Fred entregue a pique. Não, 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 não. Não, ontem a senhorita estava na casa do senhor Arthur. Positivo. Faz questão de mandar mensagem no zap zap dizendo que estou comendo uma delícia de uma comida do papito. Cozido, cozidão do papito. Boa! Cozidão do papito que tem até banana. Banana cozida. Aquela banana que compra lá na feira, que é mais barata. Tá vendo? Derrubou, caiu por terra. E onde tu tava, Amaral? Me diz. Eu quero ver se tu vai ter coragem. Eu estava, eu estava, é claro, cuidando dos meus interesses simétricos e adjacentes. Do urchil, né? Como inclusive vou fazer agora ao vivo com o nosso repórter Fred Rocha quando chegamos a 11 horas e 38 minutos. Vamos falar com o Fred. E aí, Fred? Já tá bom aí? Botou a mão na massa finalmente? Cadê a pizza da Marcia Lasmar, rapaz? Ainda não botei a mão na massa não, Amaral. Mas já está tudo preparado. Olha aqui o cenário. Já tá montado daqui a pouco. Eu vou botar uma pizza aqui e vou comer um pouco, né? Também pra provar aí essa iguaria. Olha só, Amaral. As pizzas já estão todas aqui em cima. Você lembra da vaca atolada? Esta aqui, olha só. Tem de banana também, olha só. A gente falava ontem que a banana tá mais cara, né? A cesta básica aí, segundo levantamento. A banana foi um dos itens aí que tiveram preços elevados. Mas aqui não tem essa de economizar banana, não. Tem pra todos os gostos. E agora eu vou conversar com o Rogério, que é o proprietário desta pizzaria, que vai falar pra mim o que que leva nesta pizza vaca atolada. O que que leva, Rogério? Boa tarde pra você. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bem, essa pizza vaca atolada é um dos carro-chefes da casa, né? Ela é caracterizada por ser uma pizza bastante exótica. Na verdade, é um prato nordestino que a gente adaptou pra pizza. Então, ela é feita à base de molho de tomate, mussarela, carne de sol, pedaços de macaxeira, parmesão e orégano. Essa pizza aqui é uma das mais... que tem mais saídas na casa, né? Então, é uma pizza realmente bem especial. Criação da casa, né? Olha, só pra você aí em casa saber, o Dia Nacional da Pizza é comemorado desde 1985, dia 10 de julho. E aí começou com o então secretário de turismo em São Paulo, Caio Luiz de Carvalho, que resolveu fazer um concurso ali para escolher as 10 pizzas mais bonitas, as melhores pizzas de mozzarella e marguerita. Foi um sucesso o evento, por isso, a partir disso, todo o Brasil começou a comemorar o Dia da Pizza no dia 10 de julho. Por isso, até nesses dias, as pizzarias aí fazem promoções pra chamar a clientela. E a pizza é algo que o brasileiro gosta tanto, porque o brasileiro só não come mais pizza do que o americano. Você sabia disso, Amaral Augusto, Marcelo Aismar? O brasileiro gosta muito, inclusive aí em época de crise, recessão, que essa de ficar sem comer pizza nem nada. A gente tem uma média de 600 a 700 clientes por final de semana, isso comprovando que você acabou de dizer que realmente a pizza é uma paixão nacional. Então, hoje é o nosso dia nada mais justo do que abrirmos os nossos apetites aí com uma pizza boa, de muita qualidade. Então, é esse o nosso desejo a todos, que curtam bem esse dia, dia 10 de julho. Obrigado, olha só, pra você ver, né? Tudo prontinho aqui. Aí é o seguinte, Amaral, você sabe que eu sou bom com você, com a Marcelo Aismar, vou mandar uma pizza aí pra vocês degustarem. É o seguinte, vou mandar a tal da vaca tolada. Será que você vai gostar? Olha só, essa aqui, ó. Tô mandando aqui pra você. Tá presinha aqui. Vou mandar aqui pra você, olha só. Dá uma olhada. E aí, daqui a pouquinho, quando nós retornarmos, a pizza já vai estar aí no estúdio e aí nós vamos poder interagir melhor, né? Eu comendo pizza daqui e você daí. Corta, mano, pra cá. Volto com você. É, beleza, hein, Fred? Gostei, gostei. Tô esperando o Gizinho cortar aqui, quando tava no detalhe. Essa é a vaca tolada aí do Fred. O Ricardo não arruma a vaca. O Fred não gosta muito de pizza, não. Não? Não. Tá bom, te esperou. Vai, que eu acredito, meu avô. Ah, beleza, daqui a pouco eu quero ver essa pizza chegar aqui, a tal da vaca. Vamos desatolar essa vaca, Marcelo Aismar, juntos? Junto. Ouvindo Maclili, Maclili na tela do Agora pra você, no dia da pizza. Que bom é, vaca tolada. Solta o som aí, meu amigo. Dona, desses traiçoeiros, essa é especialmente pra massa, hein? Sonho, sempre verdadeiro. Oh, dona, desses animais. Dona, dos seus ideais. Pelas ruas onde anda, onde manda todos nós, somos simples mensageiros esperando a tua voz. Teu desejo é uma ordem. Teu desejo é uma ordem, nada é nunca, nunca é não. Tu que tens essa certeza dentro do teu coração. Tan, 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 batendo a porta, não precisa ver quem é. Pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não reclamo, porque sei que és minha dona. Dona, 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 desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros. Não há pedra em teu caminho, não há onda no teu mar. Não há vento ou tempestade que te peça de voar. Entre a cobra e o passarinho, entre a pome e o gavião. Com teu ódio, teu carinho, nos carrega pela mão. É a moça na cantiga, a mulher da criação. Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição. O poder que nos levanta, a força que nos faz cair. Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz donar? Donar. Você tem o tempo que quiser, de você aceito que vier, menos solta. Me promete tudo outra vez, na esperança louca de uma vez. Me basta a ilusão. Eu só quero um brilho de um luar. Eu só quero um sonho pra sonhar. Um lugar pra mim.